Fala pessoal, tudo bem com vocês? Frustrante, é assim que dá pra resumir esse empate entre Flamengo e Grêmio no Maracanã e pros dois lados. O Grêmio desperdiçou gols e o Flamengo jogou abaixo daquilo que se espera e chegou ao seu empate através de um lance polêmico que a gente vai falar sobre ele. Os treinadores não foram bem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se foi frustrante pro Grêmio que jogando fora de casa abriu o placar e teve chances pra construir até um resultado mais elástico pra os desavisados, sim, foi isso que aconteceu. O Grêmio teve chances para marcar, para ampliar, para vencer com um placar até mais favorável. E o Flamengo jogou um futebol muito abaixo daquele Flamengo que a gente se acostumou a ver. E chegou ao seu empate através de um pênalti, o Gabigol marcou depois de um jejum de sete jogos de pênalti, num lance que a gente vai falar sobre ele, marcado apenas pelo árbitro de vídeo. Bom, o PP, que a gente espera ainda que seja o substituto do Everton Cebolinha, embora o Grêmio tenha confirmado a contratação do Everton, não o Cebolinha, o atacante do São Paulo na troca com o Luciano, o PP ainda é a grande aposta pra ser o substituto do Cebolinha que foi pro Benfica de Portugal. Pela característica, pela velocidade, pelo jogador promissor que ele é, pelo Grêmio ter renovado recentemente, ele ainda com 22 anos até 2024, colocando uma alta multa recisória pelo que ele fez na seleção de base. O PP ainda é a grande aposta, mas falta a ele um poder de definição, ele vinha se atrapalhando talvez por afobação, por nervosismo nos últimos jogos, em não conseguir resolver na jogada final, naquele um contra um. Nesse jogo contra o Flamengo foi diferente, não só pelo gol que ele marcou, ele foi o atacante mais perigoso do Grêmio, juntamente com o Diego Souza, fizeram uma boa dupla e o PP foi intenso no jogo, ele não perdia disputas, ele voltava pra buscar a bola no campo de defesa, conseguia ser duro na marcação também, conseguia marcar subidas dos laterais e ainda ir pro campo de ataque com velocidade. O PP fez um grande jogo, um grande jogo tático, e o Grêmio teve chances, depois do gol dele, de fazer outras vezes em que o Grêmio acabou desperdiçando. O gol que ele faz é maravilhoso pela construção da jogada, uma arrancada que começa dele vindo do lado esquerdo pro centro, o Alisson engana totalmente a marcação ao deslocar e puxar essa marcação, centralizando ela e invertendo o passe num ponto futuro pra linha de fundo, em que o PP corta a defesa, o Rodrigo Caio sai que nem um desesperado, porque o Léo Pereira tá no Diego Souza, né, fazendo o pivô, e o Rodrigo Caio tá lá centralizado, lá no Jean Pierre, se eu não me engano. E aí quando o PP corta, rasga a defesa, o Rodrigo Caio vai, mas já não dá mais tempo, e aí o poder de finalização do PP foi fantástico, na frente do Diego Alves, chutando alto, indefensável. Isso no finalzinho do primeiro tempo. Ainda assim, o Flamengo havia criado algumas boas oportunidades, ficado mais com a bola, o Everton Ribeiro tava fazendo um grande jogo, mas o Vanderlei a rigor não fez uma grande defesa, teve umas bolas que passaram perto do gol gremista nessas chegadas ofensivas do Flamengo. O jogo era de muita marcação no meio, enquanto os dois times tiveram gás, tiveram a parte física na sua plenitude, tava bem difícil, né, pros dois lados. O Grêmio pegava a bola e o Flamengo adiantava a sua marcação com o Gerson, ele e Arão, e não deixava com que aquele meio campo se criasse, né, do Mateuzinho, juntamente com o Maicon e o Jean Pierre. O Jean Pierre até ameaçou alguns chutes de fora da área, especialmente em cobranças de falta, porque era o jeito de tentar chegar. Por isso que o gol foi tão importante, pela forma como é construído, né, esse gol e a jogada, e o Alisson rasgando a defesa, era uma forma de tentar penetrar na defesa flamenguista, que até então não tava deixando espaços. O Grêmio da mesma forma, o Jeromel e o Kahneman fazendo um grande jogo até então, o Arehuela também, juntamente com o Cortez ali, um sistema defensivo muito bom, e o Flamengo não conseguia também essa penetração, né, o Gabigol muito marcado pelo Kahneman, o Arrascaeta, o Jeromel antecipando demais. O primeiro tempo foi essa questão mais truncada, mas ainda assim com umas espetadas de lance a lance, de lado a lado, aí sai o gol no finalzinho do primeiro tempo. Vem a segunda etapa e aí o grande erro, o grande erro dos dois técnicos. Primeiro o Grêmio, o senhor Renato Portaluppi, e aí eu não sei se foi, primeiro eu vou chegar no erro dele, né, mas eu não sei se foi uma orientação, mas isso visivelmente passou pro elenco. O Grêmio se acomodou no resultado. Tentou garantir aquele 1x0 até os 90 minutos e simplesmente não jogou mais. Ficou esperando o Flamengo. O Flamengo quando tem a posse de bola, ele tem uma intensidade muito grande, não a mesma que já tivera, mas ainda assim jogadores com qualidade pra poder fazer essa chegada no campo ofensivo. E quando você puxa o Flamengo pro seu campo, você vai sofrer. E aí tem que saber sofrer. O Grêmio apostou no contra-ataque pra fazer um segundo gol. E realmente, no começo do segundo tempo, essa estratégia quase dá certo. Porque numa arrancada o Diego Souza tem a chance do PP pro Diego Souza, e o Diego Souza consegue com a perna esquerda deslocar o Diego Alves, mas tira demais do gol e acaba perdendo. Se o Grêmio fizesse um 2x0 ali, realmente a estratégia tinha obtido êxito. Só que não acontece. E ainda assim, o Grêmio se posta no seu campo defensivo e abdica de atacar. O Flamengo, por outro lado, tenta, mas também não consegue penetrar. E aí o Renato Gaúcho tira, não vou dizer o principal jogador do Grêmio, porque ele não foi o craque do Grêmio. Pra mim, o craque do Grêmio foi o Pedro Jeromel, por tudo que jogou na parte defensiva. Mas o Jean-Pierre tava bem. Mas o Renato tem que dar uma chance pro Thiago Neves, né? Quando entra o Thiago Neves, bom, aí o meio de campo do Grêmio morre completamente. O Isaac depois entrou no lugar, e entrou bem no lugar do Diego Souza, e ainda perde mais um gol, que poderia ser mais um gol do Grêmio, claríssimo assim, pra poder ampliar o marcador. E o Flamengo, por outro lado, tem no seu técnico, o Domenech Torrento, que tá questionado, porque o Flamengo não tem mais o mesmo ímpeto e tudo mais, ele tira o Everton Ribeiro. Inexplicável. Inexplicável pra colocar o Vitinho. Tem algumas decisões do Dome que a gente tá tentando entender e não consegue. O Flamengo não se tornou mais efetivo por conta disso, o Vitinho deu um chute à média distância e só. E o Everton Ribeiro era o único cara ali do meio pra frente que tava mais do que o Bruno Henrique, mais do que o Gabigol, que tava muito marcado, mais do que o Arrascaeta, o Everton Ribeiro era esse cara. E foi sacado pelo Domenech Torrento pra colocar o Vitinho como atacante. Não entendi o que aconteceu. E aí o Flamengo chega ao empate num lance casual. em que é uma bola até mesmo fortuita, despretensiosa pra área. O Kahneman vai tentar o cabeceio e ele erra o gesto técnico. Com o bração aberto, a bola bate ali. De uma forma até instintiva. Eu não acho que ele tenha querido fazer o pênalti, mas ele faz. No momento em que o braço está aberto, ele corre esse risco, ele amplia o seu limite corporal. E no VAR não tem como você não marcar. No campo, o árbitro até pode ignorar, como ignorou o seu Rafael Traci. Mas o árbitro de vídeo, o André Luiz Freitas Castro, acabou visualizando, e visualizando da forma como a gente vê no vídeo, não tem como não marcar. Ele chama o Traci, o Traci marca o pênalti, e o Gabigol tira o jejum de gols, mesmo que seja de pênalti. O Flamengo evita a derrota lá no finalzinho. Mas poderia mais, né? O Grêmio poderia mais pelas chances que criou e desperdiçou. O Flamengo poderia e deveria mais pelo time que tem. E ainda está muito abaixo, né? Então, para mim, foi frustrante dos dois lados. Tanto para Grêmio quanto para Flamengo. O que você achou? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!